Na chegada ao Arruda, o clima entre os jogadores do Santa Cruz não era dos melhores. Infelizmente a gente não fez um bom jogo lá, né? Acho que o nosso time teve uma postura muito diferente da que a gente teve no primeiro jogo. Afinal, ser goleado pelo Campinense não era o esperado pelos torcedores, nem muito menos pelos jogadores. Fica difícil, né? Nenhum torcedor, nem nós atletas queríamos um resultado de derrota, né? Mas é levantar a cabeça, né? Pedir o apoio do nosso torcedor. Na saída do estádio Amigão, o ônibus do Santa Cruz foi atingido por pedradas jogadas pela torcida do Campinense, o que deixou uma das janelas do Expresso Coral assim. A equipe do Santa Cruz agora foca as atenções para o confronto contra o Feirense, marcado para amanhã aqui mesmo no estádio do Arruda. É corrigir nossos erros e ganhar o jogo aqui no sábado para poder dar uma respirada. A equipe do Santa Cruz foi atingida do Arruda.